IPTU premiado, mais um prêmio entregue na manhã desta sexta-feira aqui na Prefeitura do Município de Rolim de Moura. Prefeito Luizão, fala pra gente dessa campanha que foi um sucesso da parte da arrecadação da Prefeitura Municipal da cidade. Também vamos falar um pouco do próximo ano, 2020, o que a administração está preparando para os contribuintes. Hoje entregamos o carro para o Ronaldo. Esses dias entregamos uma moto para o Sr. José, agora o carro para o Ronaldo. Entregamos televisões esses dias também. Então, para o ano que vem, estamos preparando uma nova campanha destas, incentivando o cidadão a manter os seus tributos municipais em dia e concorrendo a prêmios, porque pagar o tributo é um dever de cada cidadão. Agora, nós damos um incentivo porque às vezes aperta um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal, mas mantém em dia o seu tributo municipal. E quem sabe no final do ano que vem a gente esteja aqui entregando o carro para você, uma motocicleta, uma televisão, enfim. Ronaldo Pereira conta que sempre se preocupa em estar em dias com a arrecadação e que o prêmio veio em uma boa hora. A gente tem que sempre procurar andar em dias, né? Mesmo que às vezes fique apertado, mas a tendência é que o cidadão procura colocar em prática aquilo que é garantido, né? Para depois não ter que ficar com pendências. Então, assim, eu procurei pagar o PTU em dias, inclusive paguei um pouco antecipado, que tinha aquele desconto, tinha um percentual de desconto que me ajudou bastante. Então, assim, nem contava que seria sorteado com esse prêmio, até porque não é todo dia que a gente consegue um prêmio desse, né? Mas, como estava concorrendo, a gente fica naquela expectativa. Então, quando eu fui convidado para vir retirar um documento, para depois comprovar que, no caso meu, é um terreno, que estava no meu nome mesmo, realmente, eu nem acreditei no momento. Mas depois a ficha foi caindo e eu estou muito feliz por ter recebido esse prêmio. Obrigado. Obrigado.